Café no Bully tá quente, tá quente, tá quente, tá Café no Bully agora vai começar O Café no Bully 2018 começa hoje com a série Eleições 2018 E pra iniciar essa série eu converso aqui com Paulo Borges Júnior Paulo Borges ex-vereador de Cuiabá E ele hoje preside o PSDB em Mato Grosso O PSDB de Mato Grosso tem café no Bully pra reeleger Pedro Taques? Eu respondo com a maior propriedade Nós temos muito café no Bully O PSDB é um partido forte, extremamente forte Nós hoje em Mato Grosso, em nível de Brasil, foi o partido que mais cresceu Nós temos 40 prefeitos, 20 vice-prefeitos Nós temos mais de 200 vereadores Ou seja, nós temos o governador do estado, nós temos o deputado federal mais votado E o PSDB com certeza tem café no Bully, tem o melhor projeto E tem certeza absoluta que nós vamos dar todas as condições Para que o governador Pedro Taques se reeleja a governo O DEM fica ou sai da base? Historicamente é um parceiro do PSDB, sempre foi, sempre esteve junto Então nós tivemos no ato de filiação dos novos membros do DEM Nós estamos conversando muito com os líderes do DEM E eu tenho certeza absoluta que lá na frente nós vamos conseguir conciliar os pensamentos Hoje do PSDB, os projetos do PSDB com os projetos do DEM Nós entendemos que o DEM é fundamental no processo de reeleição do governador Pedro Taques Nós temos o presidente da Assembleia, o Botelho Uma pessoa também que trabalha no projeto pró-Pedro Taques Então eu tenho certeza absoluta que lá na frente nós vamos conciliar esses dois objetivos Do DEM e do PSDB e montar uma chapa vitoriosa para esse pleito de 2018 O deputado Nilson Leitão tem um apelo regional muito grande Ele se destacou em Brasília e tem todas as condições de estar pleiteando essa pré-candatura ao Senado Como também o vice-governador Carlos Fávaro, como também o Mauro Mendes, como também o Jaime Ou seja, são todos bem-vindos e quem tiver melhor em melhor situação E tiver disposto e coragem para enfrentar esse desafio Como vai ser uma eleição muito difícil Nós não temos eleição fácil O governador vai ter uma eleição difícil Há alguma possibilidade do Leitão recuar do projeto para o Senado Para ir abrir uma composição dentro desse grupo Que quer levar Pedro de novo a quatro anos de mandato no Palácio Paiaguas? Márcio, em política tudo é possível Mas eu acredito que o partido referendou esse nome E o Nilson está trabalhando diuturnamente para se gabaritar para a frente ser candidato Eu não acredito no recuo do deputado Nilson Leitão E nós vamos trabalhar com esse compromisso que nós fizemos no partido De levar o nome do deputado Nilson Leitão ao Senado juntamente com o projeto do governador Pedro Taques Nós não podemos menosprezar nunca a máquina Ele é o governador do estado Ele tem totais condições de reverter a situação Nós temos os números da pesquisa Ou seja, em todos os cenários Ele ainda está na frente com toda dificuldade Ele está na frente em todos os cenários que foi montado E precisa trabalhar para diminuir a rejeição Está fazendo isso, está trabalhando diuturnamente O governador é uma pessoa extremamente dedicada Focada, honesta E eu tenho certeza absoluta que agora Ouvindo, mais experiente, mais maduro Ele terá condições de reverter E chegar lá na frente com a força, com a musculatura suficiente Para ser o candidato natural desse arco de aliança que nós queremos manter Eu entendo que o Dilmar tem razão Ele ajudou a eleger o governador Ele defendeu o governador por três anos e dois meses Então ele fala com muita propriedade E o governador consegue assimilar isso aí E mudar essa maneira de fazer política E ele está aprendendo, está conseguindo reverter a situação Hoje é no estado de Mato Grosso Nós temos quatro deputados estaduais Nós queremos trabalhar para eleger cinco E nós temos um federal que foi o mais votado E que nós temos condições tranquilamente De fazer dois deputados federais Aqui no estado de Mato Grosso Então o PSDB está muito à vontade A cavaleiro para esse pleito E eu volto com um novo café no bule Com um candidato a Senado da República em Mato Grosso Um forte abraço Muito obrigado, Paulo Obrigado, eu que agradeço, Márcio Café no bule Café no bule